Dudu não recuperou, se perdeu no flow, na lírica, na métrica Dudu fazendo rima é um show, pode até chamar de gol Não sou nem mais menino da vila, sabe que Dudu fazendo freestyle Eu chamo a minha quadrilha, mas não é minha família Por isso marco bobeira, querendo ganhar de mim É tipo pular por cima da fogueira, mas você não é iaia E você é um cuzão, se for isso homenagem Hoje vão subir o balão, mas não é de chorume, mano E isso não se esqueça, Dudu é tipo balão É só acender que faz a cabeça Ouça, ouça, corre, ouça, corre E é por isso que é melhor correr Ah, quando você me vê na batalha, é melhor nem buscar, pode crer Já que esse é o proceder, pode crer A pergunta que ele faz depois de me ver na batalha É como proceder Noventa volta, projeto boca a boca, vem com nós É a ronda policial, é a ronda de acabar com esse esquema sinoral Acabo com o gol que não tá legal, acabou a roda cultural Acabo contigo, menino, olha só Cê tá ligado, 90 que é tipo Belphi, ó Racket, chelé, Henny, picket, velho, gal, uou Cê não fala nada com nada, bota a culpa no flow, mano Agora ninguém mais, você engana Cê tá ligado que cê entra em cana e na de andro, fala nada Cê tá ligado, mano? Olho no olho, sem subir a cabeça, você vai no dos outros Olho, irmão, pode parar, cê perde a linha Fala da cabeça dos outros e vive na linha Falou na proposta e você vai fazer Se eu falar que é legal, não be bosta Então para com essas paradas Até porque você é mais da zima que é mancada Cê tá ligado, parceiro, é gangue Está a favor de balão, mas eu pego na arma Pique Rio de Janeiro Eu tô rimando, então sit true Sou um beat bull Pra acabar contigo, enfim, assusta é pu Sai, eu sou, suntzu Pra cortar pescoço, irmão Você não tem o cérebro, sua mente tá osso Vai pro calabouço, mano De lá você não sai ferida, que não sara Sou dono dessa porra Eu matei essa maracara Noventa que dispara contigo Desculpa, mano, isso é batalha Não tem amigo, cê tá perdido Insolidão, podridão, depressão Pra acabar com você sem panela Quanto mais depressão Vai pro fogão ou vai pra forca Vai pro fogão Até porque falar demais cê só tem boca Nessa parada roubei do Emicida Quer me ganhar tão fácil Quanto roubar de outra quebrada doce Então antes fosse me ganhar da tarde Por isso que eu só jogo aqui no Very Hard DUDU volta Projeto e vou com a boca Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Trame até de uma zoome, quanto vai ser mandado pra acabar com o Dudu? Nem se você tiver desmandado, baú mandado é tão fraco, sabe que esse MC tem um cérebro opaco, cê pode me caçar, mas essa história então aceita, tipo D2, a caça da batida perfeita, eu achei, mas pode vá, quando a batida é perfeita, se nela o Dudu está a rimar, então cê pode acabar, e agora eu vou acabar com esse MC, falou de cala a boca, que é melhor te ensinar, Dudu cala a sua boca, eu não estivo pra buscar, então, e agora sabe que cê é cuzão, roubou a rima dos outros, então, você quer no pé ou na mão? Você pode tentar me encarar, mas você não me coloca medo, esse é o mano Dudu, MC arrombado por isso vai trair os seus conceitos, eu vim te explicar, por isso a rima CH aqui não apalou, batalha da vila, só David Villa na base, me chama até de matador, por isso você não tem um ataque, você não vai nem me contrariar, atitude de MC fugido, não tem qualidade, vou repudiar, então para de peixe, tipo Neymar e Guns, eu meninos da vila, esse é o desfecho, então me chame, desfavos, dominei a vila, ou posso mudar, eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque, ou pode até me chamar de prot, eu sou da vila, é um barril de rap, eu não sou, 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 esse na veia, sabem que sua rima é muito feia, eu não vou trair meu conceito, já que isso é respeito, e por onde eu piso, o conceito me rodeia, você é MC, você veio de ciclo, veio de rodeio, e eu mudei, então pode parte, MC que fala muito e quer dominar dourada, o boy acaba de chifrar, sim, mano, por isso você é fraco nessa batalha, Dudu, então se acostuma, você fala que eu falo nessa porra na seletiva, eu fiz a zona, bateu de frente, levou uma surra, deixa eu voltar, não tem ideia boa, por isso, pro pessoal, quero ver, você quer falar de histórico, ah, que legal, na seletiva o Dudu apanhou, se trombando mil vezes, e dessa mil, uma cê ganhou, tem muita coisa pra aprender, eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto, te deu uma surra no pvp e também no cdp, isso daqui é o mal dos MC, que por isso o natista não passa de atrasado, mostra, sou o melhor do estado, tomou uma surra pela sua coroa, no chão cê ficou frustrado, deixa eu voltar, quer atacar essa porra na sua, deixa eu voltar, essa é a diferença da minha coroa pra você, CH, nunca se esqueça, quem é reu e nasceu pra brilhar, pode tomar vários socos com a coroa, nunca sai da minha cabeça, o que eu sou o meu problema, só levanta a voz contra o Dudu, quando você tiver um título de lenda, o que eu sou, se liga pra vocês, o rei é pela postura, coroa, dinheiro nunca o fio que eu sou, se liga pra vocês, o rei é pela postura, não se esqueça, quem é o rei é pela postura, quem é o rei, cê tá cantando, rá nessa porra, não vou né coroa, furgo visor, senhora da marra, é de flamengo, eu ganhei no seu ninho, a diferença de quem é babado e corroa de ouro, a minha é de espinho, e o rei é de flamengo, a diferença de quem é Aqui você é teu teu filho Quando é seu, o César, meu professor Sou o capeta, o secretário sinto indeclino Deixa eu te explicar Por isso você vai pra outra dimensão O César tem a cultura, tem a mansidão Se agar na face, é ótimo no coração Você é o professor? Esse cara tá falando pra caralho Hoje eu extermino a peste Fala pra caralho, esse é um dia Que o aluno nunca supera o mestre Porra, esse cara Fala demais, ele é meu fã Eu sou o senhor Miyagi Você é Chaudre ou no mínimo Danielson Dominar o beat está pra gente rimar Uma parada que você pare para pesar Se preocupar com como você ia falar Só que você não se preocupou com o que ia falar Lembra da mensagem Isso aqui é muito mais do que uma viagem E aprendi desde os 5 anos Que não vale a pena se eu pagar passagem Porra na roleta como sempre Já que a vida é uma roleta russa Se a última bala tá no top, eu boto todas E quem atira a cruza Já que o juízo te dá top Eu me matei de risco trampa E eles tão se procurando Tipo o supertemp Tô procurando até buraco Pra tampar E eu faço como eu faço Eu faço como eu quero E eles fazem como eu quero Eu faço como eu faço E é por isso que eles tentam fazer como eu faço Mas não conseguem calcular Nenhum dos meus passos Então, acho melhor você voltar Se arrumando, tá aí no que você fala O problema é que você me escuta Proberto é que tudo isso E eu quero te abala Como se fosse a última bala no tampão E não quebrar vidra, sai tipo o barco Bebendo vinho no copo de plástico Eu puta descarta Ela me chama no banheiro É por isso que você não consegue Eu sou Paco Deus do filho Álcool e drogas não quiser Cuidado no que você bebe Mas, mano, eu não nego Tipo você com a paladinha Eu nunca tô sozinho É por isso que eu sei Se eu quiser beber pepo Se eu quiser fumar o clube Se eu quiser mudar eu posso Mas, bem tudo que eu posso me convém Mas tudo que convém é tudo nosso Essa hora é toda a nossa mano E eu não sei o que é nosso não Já que até um tempo atrás Era tudo nosso e os nossos eram irmãos Eu só não sei quem é quem E hoje eu não sei com quem eu me dobei Uns estão perdidos, outros não se achando Mas eu não quero procurar ninguém Já que falaram que eu me acho torto E eu nem quero procurar isso A única parada que eu procurei Pra falar que me achava Era serviço Demorou Ah, 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 ah Tem que um vai matar E outro vai morrer E esse alguém não vai ser eu Porque tudo que eu já empreitei Eu não tenho medo de nada E nem de você por sorrir Mano, eu sou rainha Comando o asinha E hoje eu vou te bater Eu vou fazer com você O que eu fiz com o Lucazinho Ensina a fazer RAP Mano, sem maldade Você provou que você é um demente Agora eu tô olhando a capacidade Você quer passar o MC na minha frente Que se acha bom Pode pá Só que eu nem vou falar nada Se você se acha bom E se acha o paquitão Então abre o favor Que mostra para a rapaziada Faz igual o Lucazinho Que eu continuo no meu lugar Louque Não faço nada Você tá igual o Lucazinho Tá subestimando o outro MC No final vai levar porrada Então Você fica no silêncio Vai no sapatinho Que aqui é o mar de monstro E já falaram Na praia poucos foram O resto nadaram Não se joga nesse beat Que é melhor falar Você falou até de me matar E o outro vai morrer A questão é que um vai matar E o outro vai morrer Mas tem uma trocação Quero ver quem vai correr Eu acho que é você Pode se perder Se campou aqui Labirinto que eu criei Mano, é o labirinto do fauno Eu vou pegar pelo ofalto E puxa, te achei Ah, ele mandou eu pisar no sapatinho Olha só a ideia desse aliado Eu não sei se você percebeu Mas enche no chão E senta se aproximando É cada um no seu quadrado Mano, vai no sapatinho você E Mano, agora esse que é o proceder Sem maldade eu vou ter que te bater Você vai te perder Cada um no seu quadrado O seu fô parece o quadrado que você tá Mas eu tô na hora certa Porque os meninos é cria Cada um no seu quadrado É o cara, eles são batalha A tirinha reta Então, pelo seu não tocar na minha pente De pica é diferente Parece até uma pipa minha mente Tá de picando Ela mergulhando lá no céu Enquanto a sua tá no chão Então, de repente Ah, pode passar Só que se você fosse pipeiro Você ia entender Que se a pipa tá jogada no chão É hora de pegar e erguer Isso que eu faço todos os dias Quando me coloca no chão É se erguer Se você não faz isso Eu não tenho culpa Não há nada que eu possa fazer Eu vejo gente igual você Cantando marro em cima de uma laje Na minha favela Eu logo tomo Porque se você fosse cria-baby Se fosse pipeira Sabia que não pega pipa Que não sabe dolo Então, é melhor você não fosca Pode jogar até marimba Porque a linha é minha Esse é o problema Porque eu não tô de 10 rim Quero ver você me cortar Mesmo com rolo de linha chilena Você tá pisando no meu fio Essas ideias que você não entendeu Eu cortei o pipa E quis dizer Manda a busca Se ninguém pegou Então agora o pipa é meu Gruta E você quer que eu contestar Sem maldade você nem vai passar Pode rimar Mas que honra Achei que era da mão primeiro Então já que cê passou a bola Eu tava achando muito chato Esse flã é só de uma quadrada Então tava na hora Se eu fosse pipeiro Na hora é que eu for buscar Ela tá falando que toma Você é o ratão? Aquele famoso que chama mãe Quando os crias chegam pra buscar Pega falar que achou no chão Você falou que minha rima é chata O meu flã é chato Se eu podia entender Só que eu tava quieta Tô raciocinando Se eu tô só chata Por que desafio? Por que? Mano Sem maldade você é muito fraco E mano Agora eu te pulpo o buraco Opaco Eu desafiei porque pô Falei que você era foda Eu te dei papo direto Mas eu botei muita fé em você Eu vi potencial Mas eu aprendi que nem sempre Eu tô certo Ei Então Melhor você voltar Achei que tinha mais pra oferecer Achei que tinha mais pra oferecer Então Me será isso que cê tem Vai abaixar a cabeça e vai correr Fraca Você arrumou briga Sempre calmo Mano E você arrumou briga Jay Aluc te matando Com a levada camomila Na verdade mano calma aí Cê sabe que agora eu mato você Gelado Então fica frio aí Acabo contigo na construção Cê tenta só que você luta Segue porque cê não conja de promidação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa Pra ganhar do Dudu Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal RimaSolo HD Rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou